Aí, pega a vizinha, tá ligado, daquele jeitão, é o madrão, tipo como ó Rai local, SW4, 5 mano forte, mete armado Encapuzado, patino passado, e o carro da federal já foi clonado Segurança, rendido consciente, já grudamos gerete o agente Sem dar tiro, não fere os clientes, que do erro nós não é conivete E o arrobado, nós levou de merte, dos boys aonde ficam os pertence Ouro, dólar, joia e as corrente, tinha até rolete, presidente E o GP esperando na frente, atividade, tô indo pra rua De 4x4, dinheiro pra norte, PMW, faço dano fuga E a VTzona nem entendeu nada, só se perguntando Como é que pode, nós menorzão, desabilitado e já toca mais pro valente no rosto E o zocambola e tentou vir na bota, eles foram virar Gera batida e quando tentou pegar os pimenta, já tava no fundo do olim Que raio local, pega a visão, cê tá ligado de improvisação É o GP humano, WL na voz de provisa, é o GH magrão Então pega a visão E desse jeito eu tô mandando na moral, minhas palavras Moleque brabo, chave da quebrada E um abraço, amanhã E pode ser qualquer dia é o raiá Tamo junto desse jeito que eu vou mandando a voz Moleque é brabo, com esse povo feroz Se liga que eu mando um salve, satisfação Tô com WL, meu parceiro magrão O moleque é dica das comunidades Mandando a rima, pra criançada Incentivo, muita prosperidade Pra todos os mano que entrou nessa jornada É o MCGP que tá mandando pra você Pega a visão, tudo me provisou Quem nunca teve dias ublados na vida E nem poder ver o sol brilhando no rosto A tempestade fez morado em nossas vidas Mas já passou o tempo de sufoco Essa gomona louca eu comprei pra você Boa tarde, assiste Abandonei a boca, fiz por merecer Por rimas eu fiz do cruel E na vida eu vou vencer Ajoelhado faço a oração Adeus, obrigado por essa mansão Esse robozão Aqui não queria na garupa Empina o rabetão E desse jeito eu mando na improvisação É o GTE que é danada de argar o agrão E nessa rima, na moral, vou te falar a visão É os moleque diamante aqui do tabuão É o Zona Sul, é o Olinda, é o Leme É o GTE que tá na voz e na voz e na estrange Aê, e na voz, e na voz, e na... Tchau, tchau Oh meu bem Com você quero ir Avenida e Alébica Zé Na garupa do pai, nós e na magicei Não tem medo E é limpo no rabão Joga o cabelo e seu jeito Oi, me acelera mais que a... A F8 seta vai vendo Oi, VM no peito cortando Vete, momento Chave a lupa, melhor gata que tá tendo Vai joga, vai joga gostosa Empina o rabão com o maloc Eu tô falando que ela é mesmo a pinta Oi, se eu deixar a VM ela toca Vai joga, vai joga gostosa Empina o rabão com o maloc BMW, nós jogou no peito e ela mostrou o dedo Faz invejosa Vai joga, vai joga gostosa Empina o rabão com o maloc Eu vacilei e traí ela Ela descobriu, já veio do pé na ponte E a aliança jogou na minha cara E a minha camiseta ela rasgou Sai do que é com minha vida Só quero você, meu amor Mas como assim não te trair Que ela só era minha amiga Toda mão é a melhor história Você sempre querendo a roupa abrir Como que eu vou ficar com alguém Sem ver como Se é você, é você, eu amo Não das costas, eu tô aqui Que é verdade que eu tô falando É improvisação, mulher Mas mesmo assim você partiu E agora eu vou me distrair Foi tudo de melhor na sua vida E nós te trova por aí Que agora eu só quero Ai Que agora eu só quero uma dela É improvisação, caralho Se eu partiu, vou de Las Vegas Já dei um salve no GP Da Vueli Mestre lembrava Eu tô só com as donzela Que agora eu só quero uma dela Que agora eu só quero uma dela Eu vou fumar maconha Beber o whisky Pra ver se eu esqueço ela Porque minha camiseta rasgou E a criança ela jogou na minha cara Terminou comigo Pra dar um jet com as amigas Que era recalcada Agora ela tá de foguetão Na quebrada O mundo girou, amor Dá uma segurada Não me liga não Se quiser voltar Entra na fila Que eu tô com outra putinha Na minha casa Minha casa era sua Ela já não é mais Pegou a visão Agora ela é de outras Lembra daquele bom rapaz Que você fez essas coisas Muito louca Você me abandonou Eu te vi o marão Do casamento aí me abandonou Tô de foguetão Fala aí pra cá E é de mil E do que que hoje eu vou Camisada tome Ela brisa no meu charme Cabelo pro lado O boné pro lado Ela brisa que os moleque é mandraque Desse jeito eu mando salve com GH Tá querendo jeitão Tipo como É que eu tô cheio de ódio Já dei um salve em várias novinha Que a minha irmã tá surtada Sempre querendo vir arrumar briga Vou lá pro tabuão Tá moiadão Fica aqui no Olinda E além de surtada Agora a minha irmã Cé virou bandida Oi pegou que eu nem vi A chave de F8 Moquiou e 30 Falou que eu te traí Mas como assim só era minha amiga Ainda meteu louco Rasgou minha lacoste preferida Vou partir pro pinhão Forte mozão Então viva lá vida Vou partir pro pinhão Forte mozão Então viva lá vida É o GH magrão Pega a visão Sou criado Olinda Então pega a visão Cê tá ligado O que eu vou te dizer Só de improviso Os moleque bolado Quem tá do lado Pode ser o GP E o WL também é encostou Cê tá ligado Os moleque é da hora Tamo na onda de improvisação Muito louco Chapado de mar Tá ligado Bolo, tu esquece pra nós fumar Hoje é sexta dia de chapa Se perdido na mulher Eu vou dar Quando ela se paga Hoje eu vou brotar E aquela louca Me ligou querendo a aventura Dá ela ali na quebrada dela Com outras vagabundo Eu vou encostar com meu jetão Vou colocar as quatro no carro E é perdido Que ela grande Seja a paz Meu pai te abraço Namora Levei elas pro céu É cinco letras Na Francisco motel Ela rolou comigo Daquele jeito Na loja de mel Piranha louca pra você Eu vou dar piroca de mel Pega a visão Que o GP que tá mandando Juntou com o GH Agora tô improvisando WL também tá comigo É bandido Pega essa rima Que eu mando com os amigos Chama as pireis Que quer botar a base Hoje é sexta-feira Vou deixar meu WhatsApp 994765815 Chama lá, bebê Passou, we're down Chama, chama, chama Que bravo Meus parceiros Eu vou lhe dar o papo Aquilo é só moleque É só moleque aliado E eu mando nessa batida Este não dói de cara Porque os moleque é bolado E as mina fica triste Porque eu tenho aqui TGP O teu leque é tabuão E da capô Eu tô mandando Cheia a galá Não tá ligado Eu tô meu mano O bagulho é de verdade Se vim bater de frente Corranca a sua falsidade Eu tô lembrando o seu tente E deixando o tempo do lado Certo, ó moleque bom É só meus aliados Eu tô deixando aquele papo Doar até de verdade Nós vem brincando Memo, memo É na mó simplicidade Esquim, moleque da bolada Eu tentando improvisar Eu não sou MC Eu vou é tatuar Tchau, tchau, tchau Vocês tinham o grupinho Nas atinhas